Para chegar aqui, atravessei o mar de fogo Para chegar aqui, atravessei o mar de fogo Pisei no fogo, o fogo não me queimou Pisei na pedra, a pedra balanceou Alô, nenê! Alô, Zona Leste! Vem, vem que a festa é sua Porque a Vila Matilde é só alegria! Godoiá, mamãe sereia Godoiá, minha mãe e manjá A lua reflete seu brilho na areia Abençoou a menina de Itamaracá E a profecia se cumpriu, feito o encanto Melodias a calante de Maria Madalena Cirandeira, regana de gravo na dor Desabrocha a linda flor de açucena Foi para chegar, para chegar aqui Atravesei o mar de fogo, fio de contas no pescoço São Jorge me amparou Barrada saia atingida com a cor da terra Quando pisei na pedra, a pedra balanceou Para chegar, para chegar aqui Atravesei o mar de fogo, fio de contas no pescoço São Jorge me amparou Barrada saia atingida com a cor da terra Quando pisei na pedra, a pedra balanceou Oh, mareja, mareja o olhar Meu corpo nas ruas futuras, expressão popular A presa ter fuma, a ilha em seus rituais É preta a força dos meus ancestrais Olha, marejou E a vila Matilde me abraçou Com teu azul que te faz imortal Rodando a história do carnavão Fima na palma da mão Mostra a tua tradição É festa de coroação Fima na palma da mão Mostra a tua tradição É festa de coroação Bolinha, entra na roda Ciranda que eu quero ver Se o Sama tem um nome Sobrenome é Nenê Bolinha, entra na roda Ciranda que eu quero ver Se o Sama tem um nome Sobrenome é Nenê Olha, que eu disse o Adoia O Adoia Mamãe, sereia Bateria de bambas E a mãe, e a mãe, e manjá A lua, a lua A lua reflete teu brilho na areia Abençoa a menina de Tamaracá E a profecia se cumpriu Feito o encanto Melodias acalando Olha o balão De Maria Magdalena É com a Matilde Viradeira, recama de grato na flor Desabrocha a linda flor De a sucena Oh, para chegar Para chegar aqui Atravessei o mar de fogo Viu de contas no pescoço São Jorge não parou Bala da saia, bala da saia Gira, gira, gira Quando pisei na pedra A pedra balance Oh, para chegar Para chegar aqui Oh, para chegar aqui Atravessei o mar de fogo Viu de contas no pescoço São Jorge não parou Bala da saia, bala da saia Gira, 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 gira Quando pisei na pedra A pedra balance Oh, mareja Mareja o olhar Meu povo nas ruas Que show, que show, que show Que show, né Meus ancestrais O olhar marejou E a Vila Amatil Linha de tração Seja bem-vindo o quilombo Azul Mais imortal Voltando a história do carnavão Vim lá na palma da mão Mostra a tua tradição É festa de doação Vim lá na palma da mão Mostra a tua tradição É festa de doação Volia a entrar na roda Ciranda que eu quero ver Se o samba tem um nome Sobrenome é Nenê Volia a entrar na roda Ciranda que eu quero ver Se o samba tem um nome Sobrenome é Nenê Volia a entrar na roda Ciranda que eu quero ver Se o samba tem um nome Sobrenome é Nenê Volia a entrar na roda Ciranda que eu quero ver Se o samba tem um nome Sobrenome é Nenê Volia a entrar na roda Volia a entrar na roda Nenê de Vila Matilde, é só alegria